3, 4 e 5, Hot Princess em segundo, cá por fora, uma maravilha, tomou a terceira, Kibaba em quarto, próximo ao totalizador, cruzam a faixa final, primeiro para Girl of Caroline, segundo para Hot Princess, terceiro está entre Kibaba e uma maravilha, depois Mandonita, Fasca do Iguaçu, Only Dream, e por último, Much Money, o resultado do...